Olá, internautas do Jota Mais. Hoje, como tudo, sábado, a coluna é em vídeo e o tema que eu escolhi para hoje é falar um pouquinho sobre o governo Carlos Moisés, mais especificamente sobre o governador e a relação dele com o Planalto Norte, que é bastante conturbada. O Moisés obteve mais de 70% dos votos no segundo turno aqui em Canunhas, um fenômeno que se repetiu em outras cidades aqui da região. Mas desde que foi eleito na esteira do Jair Bolsonaro, presidente da República, que também teve uma votação histórica aqui em Canunhas, ele começou a ganhar antipatia do eleitorado aqui de Canunhas. Primeiramente por se descolar do Bolsonaro, por defender alguns temas, receber algumas pessoas que não condizem com a ideologia do Jair Bolsonaro. Ou seja, demonstrar que, muito embora tenha sido eleito na esteira do bolsonarismo, não era bolsonarista. Isso foi se provando cada vez com mais força, ao ponto de que, no ano passado, ele começou já a dar sinais de que sairia do PSL, o partido do presidente. O presidente também saiu do PSL, mas o motivo da saída do Carlos Moisés é muito mais para se descolar de vez do bolsonarismo. Ou seja, o partido pelo qual ele se elegeu, que era o partido que elegeu o Bolsonaro também, ele estava rechaçando. Ou seja, tudo aquilo que o PSL representa. Ele ainda representa muito do bolsonarismo, porque vários deputados bolsonaristas estão no PSL. Vamos dizer assim, o presidente da República saiu do PSL, mas o PSL não saiu do bolsonarismo. Esse é um detalhe diante da situação, da relação entre o Planalto Norte, mais especificamente Canuinhas, e o governador Carlos Moisés, porque essa questão partidária nunca foi o grande ponto da questão, até porque o próprio Bolsonaro saiu do PSL. A questão é, realmente, ele ter se descolado das ideias do Jair Bolsonaro. Mas também tem outro ponto, que aí atinge todo mundo, e não só os bolsonaristas, que é a questão de que o Carlos Moisés pouco ou nada fez pelo Planalto Norte. Isso vinha se confirmando ao longo desses três anos de mandato do Carlos Moisés. Mas, de repente, veio a CPI, veio os pedidos de impeachment, e dois pedidos de impeachment do Carlos Moisés, ele acordou para a vida, acabou fazendo, mantendo uma relação muito mais próxima dos deputados estaduais, e abraçou a política. Isso ficou bastante evidente com uma série de visitas que ele fez por todo o Estado, anunciando obras e mais obras. De repente, abriu o cofre, atendeu pedidos de deputados. No final do ano passado, mesmo, atendeu até o pedido do Renato Pique, que assumiu por um mês uma suplência do PL na Assembleia Legislativa, e entregou um tomógrafo de mais de um milhão de reais. Vocês lembram disso. Já começou por ali, uma mudança de foco por parte do Carlos Moisés, acho que eu diria até uma mudança de olhar por parte do Carlos Moisés, com o Planalto Norte que ele pouco conhecia, tinha vindo uma vez só para cá. Foi atendido muito friamente aqui, porque era bem no auge da pandemia, e atendeu muito friamente a imprensa também. Foi de fazer uma pergunta por veículo naquele período. Depois veio mais uma vez, se não me engano, mais uma ou duas vezes. Mas o que se torna simbólico, neste momento, dessa mudança de visão dele com relação ao Planalto Norte, é a abertura do cofre mesmo. Anunciou 10 milhões de reais aqui para Canoinhas, para ajudar na obra de ligação do Avenida Expedicionários com a Rua Major Vieira, que é um plano do prefeito Beto Passos. Comprou o Sagrado Coração de Jesus, que era uma questão que vinha de anos. Mandou comprar 6 milhões de reais investidos nessa compra. É uma questão muito importante aqui para o Planalto Norte, para Canoinhas, a compra do sagrado, que muito além de ser um colégio importantíssimo, é também uma obra arquitetônica muito simbólica para a história de Canoinhas. E agora vem aí com a questão da SC-477, que, vocês lembram, é uma questão que é levantada por muitos governos. Não é de hoje que a SC-477 está tremendamente deteriorada. Essa semana, especificamente, muita gente reclamou, muita gente mandou vídeo para a gente, muita gente mandou foto dos enormes buracos que se abriram na rodovia por conta da chuvarada. O que o Carlos Moisés está fazendo em relação a isso? Ele contratou um projeto, uma empresa de planejamento, que está fazendo um projeto para restaurar toda a rodovia. Restaurar é reconstruir mesmo. E, claro, vai depender de como vai ficar essa obra, o que eu creio ser o passaporte do Carlos Moisés para a reeleição, e se tratando de Planalto Norte, porque a gente fala de Bela Vista, de Major Vieira, de Monte Castelo para Panduva, que são as cidades que dependem dessa rodovia, que liga Canoinhas à BR-116. O que eu imagino que venha a acontecer, se, de fato, o Carlos Moisés investiu, que disse que vai investir na restauração dessa rodovia, a partir do projeto que está nos finalmentos, em fase de conclusão, e que isso, essa restauração, se confirme até outubro de 2022, é que vai ser difícil ele não obter uma boa votação aqui. Ou seja, essa má vontade, essa aversão que o eleitor canoiense, e do Planalto Norte como um todo, tem do Carlos Moisés, tende a se reverter, embora a gente tenha ele jogando em outro time, em relação ao Jair Bolsonaro, que o elegeu, isso ele não pode contestar, em 2018. E aqui ainda continua sendo um eleitorado bastante bolsonarista. Então, a gente tende a ter, na eleição do ano que vem, se de fato o Carlos Moisés conseguir concretizar esse projeto de restauração da SC 477, que fique a contento do eleitorado, uma votação que não acho que vai ser a mesma que foi lá em 2018, mas expressiva. Não vai chegar a 70%, mas vai ser expressiva, e que vai ser diferente, em termos de voto casado. Não vamos ter voto casado se o eleitorado canoiense se manter fiel ao Jair Bolsonaro. Essa é só uma das particularidades dessa eleição, que começa a ter movimento, próxima eleição, começa a ter movimento em todo o Estado, e que o Carlos Moisés, claro, por ter a máquina na mão, sai na frente. Os outros que lutem, estão lutando, estão começando já a criticar o governo, estão começando a publicar vídeos, a publicar textos, para tentar bater no Carlos Moisés, porque estão vendo que ele está, já na pista, na disputa da eleição do ano que vem. Se tudo isso que eu falei aqui vai se concretizar, como eu disse, depende muito do sucesso dele na SC477, para aí a gente ver como que o eleitorado vai se comportar em outubro de 2022. Obrigado pela audiência, até a próxima.